Existe algum Exu que foi mulher? Como assim? Na outra encarnação Na encarnação dele Virou trans, porra? Não, foi mulher Um espírito homem, Exu homem É, que no plano astral é homem, se vem como homem Mas que foi mulher na vida encarnada Vou dar duas respostas que ela vai... Exu e Pombagira pra gente Pombagira e Exu é, também É tudo Exu Mas eu entendi que você falou Exu como entidade masculina e Pombagira Entidade feminina Dentro da visão de Kimoranagô Isso não é uma afronta a conceitos De opções sexuais Exu é uma energia masculina Energia ativa Então ela parte de um princípio que são espíritos masculinos Sempre foram Independente se a opção sexual dele de vida Era hétero ou se era homo É uma energia masculina E Pombagira a mesma coisa Hétero ou homossexual São coisas que a gente já conhece há muito tempo Sim, não é novidade Mas a transexualidade é algo que veio com muito peso Porque teve mais acesso Pessoas conseguiram mudar de nome na justiça Muitas pessoas, enfim Se uma pessoa A partir, sei lá, dos seus 16 anos Começa a fazer uma transição Um homem começa a fazer uma transição pra se tornar uma mulher Porque ele se sente de fato uma mulher Ele se torna uma mulher Na próxima encarnação Ou no plano astral Ele viria então como uma Pombagira? Dentro do entendimento Que eu tenho Que os meus antigos têm Tipo a Roberta Close Não viria O Madame Satã Se ele trabalha dentro de um culto de Exu Ele não seria uma Pombagira Tem Pombagira e o Madame Satã em alguns cantos do Brasil Mas não é nada a ver com aquele malandro Não dentro da minha tradição É verdade Que dentre os Exus A grande maioria Porque eles são desencarnados Sim A grande maioria é torcedor do Santos? Não, não É porque tem muito velho que já morreu Então Foi muito boa Não sei se foi boa Por dentro eu tô rindo bastante Só não tô demonstrando aqui Porque Em respeito Ah, mas fica tranquilo Por dentro tá Revirando Não, nem foi pra tanto Não ri tanto não Mas isso, cara Não interfere em nada, entendeu? Não quer dizer que o culto não seja Pro trans É entender a espiritualidade dele Isso é uma coisa que eu tenho que deixar muito claro Que às vezes quando você fala isso Então não serve Não, não é de respeito ao trans Não, entendi É dentro da tradição É dentro da tradição É uma questão que Vai vir desde o hermetismo Do mundo antigo Que se uma alma Ela nasce macho Ela continua macho A alma nasce fêmea Continua fêmea Ela não tem essa troca Ela pode ter suas escolhas Suas opções Mas isso não vai interferir Ela se tornar um Exu Se tornar um Pombogiro Apesar que existem Exus Com naturezas mais delicadas E Pombogiros de natureza mais bravas Mais masculinizadas Isso existe Apesar que existem Exu